Oh, peraí. E estávamos sentados todos ali. Todo mundo ali é testemunha. Na hora que ele fez, o senhor pegou a cadeira, ele pegou a cadeira. Se for para contar a história, eu vou embora. Eu vou falar com ela hoje. Você resolve a delegacia, ele é aqui? Não. As câmeras revistam todos. A câmeras revistam. O senhor está vendo a quantidade de ameaça aqui? Ah, é. Isso é uma ameaça. Isso é abuso de poder, viu? Abuso de poder. É abuso de poder. É abuso de poder, sim. É abuso, sim. É, cagão. Isso é injúria, viu? Isso é injúria. Isso é injúria. Isso é injúria que você não vai falar pelos policiais. Está me ouvindo, seu merda? O que houve ali é o quê? Oxe. Isso se faz não, rapaz. Dá para sua casa. Vai. Que coisa. O que houve ali é o quê? Na frente dos policiais. E agora? Vocês vão fazer o quê? Oxe. Que coisa. Que coisa. Ah, não. Eu estou aqui me tremendo. Olha só. Oxe. Bando de merda não. Isso é injúria, né, gente? Oxe. Na frente dos policiais. Na frente. O que é cagão. Ah, é? Todo mundo vai na delegacia agora. Vai estar de fecha. Todo mundo vai. Vamos fazer barraco. Vamos fazer barraco. Oxe. Filma. 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 Está filmando tudo. Tudo. E gravando, né? Estou. Estou. Ah, mas a mulher não é de gritar não. É para fazer coisa para ele ir embora. Ele estava indo embora já. Com educação a gente consegue coisa. Olha o rolo que ele está aqui dentro do couro. Ah, é? É.